Olá meu irmão, minha irmã, meu caro amigo, minha cara amiga que acompanha o programa Questão de Fé aqui pela nossa rede de televisão em Nazaré. Estamos assim iniciando mais um programa e queremos trazer para você uma reflexão que ajuda a nos aprofundar a nossa fé. Aqui então queremos iniciar falando da mulher eucarística. Sou o padre Vladian, reitor do seminário São Pio X e diretor da Faculdade Católica de Belém. E como já falei, trouxemos aqui o padre Agostinho que nos ajudará então a entender e aprofundar esse nosso conhecimento, aquilo que diz respeito de fato, o modo como devemos e também podemos corresponder a uma vida mesmo presente na sociedade, uma vida também presente na igreja. O padre Agostinho então, que é pároco da paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças Coraci, aqui também poderia ainda se apresentar e já fazer uma introdução desse tema que gostaria de trabalhar conosco. Muito obrigado, padre Vladian, pelo convite, para estar aqui com o senhor e também com nossos telespectadores da Fundação das Aéreas de Comunicação. Falar de questão de fé, não podemos deixar de falar do mistério da fé, por excelência, que é a eucaristia. E hoje, de modo muito sublime, nós queremos tratar dessa questão da nossa fé eucarística, sobre o olhar, sobre a intercessão, os cuidados maternos de Nossa Senhora. Maria Mulher Eucarística, ou melhor dizendo, na Escola de Maria Mulher Eucarística, porque nós iremos fazer um percurso, saber como é que Maria, como grande mestra educadora da fé, pode nos levar a uma vivência mais concreta, mais participativa e mais genuína da eucaristia, da missa que nós celebramos todos os dias. Padre Agostinho, penso que poderíamos, assim, dizer que a nossa fé cristã, e como nós professamos, a fé católica, é uma fé mariana. Como poderíamos, assim, então, entender isso? É aquilo que nós chamamos na teologia de princípio mariana da fé, né? O princípio mariana da fé parte pela fé de Maria, né? Pela fé de Maria, o grande alicerce da vida da igreja católica está alicerçado ali, no seu sim, na sua adesão, na sua maneira de se configurar ao projeto da salvação, a partir do projeto que o Pai reservou para ela, que ela foi uma mulher escolhida, Deus a ornou de todas as graças e virtudes. Eu gosto de pensar, como os grandes padres espirituais, eu gosto de pensar também, que se uma ou outra virtude tiveram as mulheres da Sagrada Escritura, como Sara, Ruth, Noemi, Rebeca, Esté, a Virgem Maria não tem uma ou outra, né? Ela tem todas as graças, todas as virtudes necessárias, em virtude daquilo que será o seu papel no prédio da salvação, ou seja, em virtude de ser a mãe do Salvador. Então, Maria, ela só no princípio, da mariana da nossa fé por isso, pela sua adesão e pela sua cooperação, de um modo mais sublime, com a redenção humana. Então, penso eu que se buscamos aqui nesse programa, refletir hoje sobre Maria, mulher eucarística, é porque também queremos entender qual deve ser o modo de corresponder a esse mistério que nos é dado, nos é comunicado. Então, poderíamos dizer que cada cristão, nós católicos, sempre entendemos que para termos uma qualidade nesta resposta, Maria pode nos ajudar a entender como membro também da igreja, né? Um membro eminente, como nós falamos. Sem sombra de dúvida, Padre Vradian, porque a Virgem Maria, ela é a primeira. A primeira a corresponder de um modo autêntico com essa graça do mistério da encarnação do verbo. Então, quando todo o Antigo Testamento é uma preparatória, é uma alusão, uma prefiguração desse grande mistério da encarnação do verbo, ela vive, ela não só apenas espera, crê, mas ela vive a encarnação do verbo. Então, a Virgem Maria para a igreja, ela se torna um modelo, um exemplo, de uma igreja maturada, uma igreja bem já alicerçada, porque ela corresponde a esse dado muito grande. Quando o anjo Gabriel a visita para fazer esse grande anúncio do mistério da encarnação, aí nós encontramos já uma fé eucarística de Maria, porque essa eucaristia é o corpo de Cristo, é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor, que é entregue como sacrifício para que nós possamos receber a nossa salvação. Então, ninguém melhor do que Maria foi a primeira que recebeu esse mistério. Então, nela o verbo se fez carne. Nela a palavra foi gerada, e essa palavra que gerou, gerou a carne. Então, o sim de Maria é um sim eucarístico. Quando ela diz, faça-se-me em segundo a tua palavra para o anjo Gabriel, ela está dando consentimento para que a salvação se torne de fato concreta, que é o Cristo Senhor nosso, que vem para salvar todo mundo. Então, nós compreendemos que nessa abertura de Maria está também uma motivação, uma motivação muito grande para que nós, católicos, possamos também ter a nossa abertura de coração para uma vivência autêntica da eucaristia. Porque viver a eucaristia não é simplesmente só receber o corpo de Cristo, mas é estar comprometido com as consequências que tem este corpo de Cristo. E a Virgem Maria, ela não só gera, porque ela não foi só uma questão gestatória, mas ela é comprometida, ela está totalmente associada ao mistério de Cristo. Quem dera se nós, católicos, cristãos, soubéssemos que, em cada eucaristia que nós celebramos, fomos associando a nossa vida, a vida de nosso Senhor. Então, a Virgem Maria, ela nos leva a essa associação de passar não só para a glória, mas viver todas as dimensões do sacrifício, da entrega, da renúncia, da obração, e, acima de tudo, da realização plena que a eucaristia nos traz. Então, pensar Maria como mulher eucarística logo também nos faz pensar que devemos ser cristãos que, em constante ação de graças, né, ou também como pessoas que doam a própria vida também, e tornam-se dom, né, e Maria, assim, olhando para a sua pessoa e vendo, de fato, o seu papel na igreja, procuramos ver aquilo que se pode imitar, né, de Maria, que, como eu dizia no início, é a nossa fé, uma fé mariana, ou uma fé salvífica, não porque Maria nos salva, é o seu filho Jesus que nos salva, mas nós buscamos nela também a intercessão materna, a sua proteção, mas dela também colher os sentimentos, as instituições gestos que possam ser, né, imitados e possam ser vividos. Então, por isso que dizia que a nossa fé, como você também, muito bem nos aprofundou sobre esta fé mariana, né, então responder todo esse mistério. e nós sabemos, e como, que aqui em nossa, em nosso Brasil, né, em tantas regiões também, é muito forte, como também aqui na nossa região, aqui norte, como em outros lugares que acompanham aí a rede, nas áreas de televisão, sempre, em muitos lugares, tem essa particular devoção à Nossa Senhora, né. E eu sempre gosto de lembrar e dizer assim, que além de pedirmos também a sua intercessão materna, nós também devemos pensar, refletir que aquilo que se realizou em Maria, se realizará em nós também. Então, como podemos, né, pensar isso, a Eucaristia e aquilo já que se realizou em Maria, se realizará em nós também. Certo, Padre Gladião. No fiat de Maria, no seu sim, está também impristo a sua entrega. Quando ela dá o sim, o seu consentimento é verdadeiro a Deus, não é só de uma vontade, mas é todo o seu ser que se volta para Deus. E isso nós encontramos também na Santíssima Eucaristia, na missa que nós celebramos, quando nós proclamamos depois da doxologia, do por Cristo, com Cristo, em Cristo, elevamos ao Pai, na força do Espírito Santo, essa oferta que é o corpo de Cristo, nós ali, nós como igreja, nós damos o nosso consentimento também, que é o nosso amém. Sim, eu creio, eu aceito. Que em outras palavras, é o que Maria disse, né, sim, eu aceito, faça-se-me segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Então, nós podemos seguir esse modelo de Maria, maturar a nossa fé da consistência, quando nós conseguimos corresponder à graça divina. A graça, ela sempre está agindo, Deus sempre age, mas a resposta humana tem que ser contínua também. E Maria, nós encontramos isso, a natureza que corresponde com a graça. E a Eucaristia, que é a ação, né, de Cristo e do povo, através de nós, os ministros, sacerdotes, ordenados, e participando desse modo, né, do sacerdócio de Cristo, presidimos essa celebração, essa sessão de graças. E todo o povo participa também, cada um a seu modo. Então, passamos a ver em Maria, como você lembrou, essa entrega, esse dom. Então, como também poderíamos fazer com que nossos irmãos e irmãs, né, os amigos e amigas que nos acompanham, desdobrar, por esse dizer, se me permite, né, esses frutos mesmo daquilo que nós recebemos na Eucaristia, né, porque a Eucaristia ali pode ser que tenha aquele horário determinado na paróquia, numa comunidade, mas depois que se encerra, e, né, com a bênção, com aquela saudação final e tudo, como nós podemos, então, levar para que essa Eucaristia possa se perpetuar em nossa vida? Eu costumo pensar que a Eucaristia, a missa, ela não se encerra com a bênção final e com o envio, mas, acima de tudo, que ela... Há um prolongamento. Depois da missa, há um prolongamento, essa Eucaristia, que é a vivência cristã. Tudo aquilo que foi ouvido, escutado, meditado, na liturgia da palavra, que foi rezado em comum, tendo um sacerdote na presidência, e os fiéis todos reunidos em torno do mesmo altar da palavra e da Eucaristia, agora, na saída da igreja, na saída do templo, do culto, nós somos chamados a praticar. Então, é a extensão, é a manifestação eucarística da nossa vida lá fora, que é botar em prática essa generosidade do serviço, do serviço não só a Deus, mas também o serviço aos irmãos. Então, em cada missa começa a nossa missão, e a nossa missão, ela é dentro do tempo e do espaço que nós estamos vivendo, como pai de família, como mãe de família, como jovem universitário, jovem estudante, cada um tem que tornar a sua vida como um síndio de Maria, uma correspondência a esse mistério da encarnação, o mistério eucarístico, fazer com que se torne, como o senhor falou, uma ação de graças, mas também se torne um serviço. Para que possa chegar a compreender a dimensão da ação de graças, eu tenho primeiro que servir, viver essa eucaristia. Maria, ela consegue fazer isso em pouco, curto tempo, de espaço, ela consegue já demonstrar o que a eucaristia faz na vida dela. Faz com que ela saia da sua casa, da sua realidade, visite a sua prima Isabel, se coloque à disposição do outro, porque a eucaristia também é serviço, é o melhor, a eucaristia sempre foi serviço, quando o nosso senhor institui na última ceia, ele faz isso em memória de mim, também me dá o mandamento do amor, lavar os pés um dos outros, se rebaixar para o outro, então essa é a dimensão da eucaristia, não é algo intimista, nós não podemos pensar a eucaristia como algo intimista, mas algo que me despreende, algo que me desloca do meu eixo, onde nós ficamos muitas vezes girando em torno de nós mesmos, o senhor pode perceber, que muitas pessoas ainda tem essa dificuldade de compreender, que a eucaristia é muito mais do que eu apenas ficar adorando, rezando em torno da eucaristia, mas ela me leva a me deslocar, a sair de mim mesmo, até fazer algo que eu achava que era impossível para mim, mas faço pelo bem do outro, então ela faz isso quando vai à casa de Isabel, sua parenta, para prestar ajuda, por ocasião da sua gravidez, nascimento de João Batista, então nós temos o serviço da eucaristia, do qual todos nós somos chamados, somos chamados, e depois, essa mesma eucaristia nos leva a reconhecer no serviço, a gratuidade que é toda de Deus, o magnífico, o magnífico é um canto eucarístico, por quê? Porque ela exalta a grandeza de Deus, que age na pequenez dos servos, mas não age somente nela, mas age em favor de todos, então se nós fôssemos à missa, para entender que a missa é o nosso magnífico, que é o nosso louvor a Deus, fazer um louvor trinitário a Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que faz em nós, age em nós, mas age em nós, em favor de quem? Para toda a humanidade, então a missa não é, não posso ter uma missa minha, a missa é da assembleia reunida, que ora, que reza, que põe a sua oferta, então essa dimensão nós aprendemos com Nossa Senhora, esse desprendimento de que a liturgia é algo muito maior, não pode ser algo intimista, e hoje nós estamos caindo muito nesse erro litúrgico, de achar que a missa era intimista, as músicas que me levam mais para mim mesmo, para o meu lado, só de obter cura, salvação, tudo isso acontece, mas acontece tão natural na Eucaristia, que às vezes as pessoas querem algo extraordinário, mas esquece que a intervenção divina sempre, ela é sutil, ela é suave, ela é simples, então magnífica podemos dizer, que ele é um canto de louvor eucarístico, para exaltar a grandeza de Deus, que age sempre na nossa pequenez, e em favor de todos. Pois é, muito obrigado, Padre Agostinho C., nos fez recordar de fato, que unidos todos nós, por esse mistério eucarístico, e olhando para a figura de Maria, como esse membro, como dizia, especial, iminente, quer dizer, membro da igreja, e que nos inspira, com o modo como devemos viver, toda a nossa vida cristã, nós recordamos que, tudo isso é uma ação de Deus, uma ação de Deus em nosso favor, e que exige de nós, uma ação em favor dos outros, por isso que aí, também podemos entender, essa continuidade própria, da eucaristia, da celebração própria, na vida. É, Padre Agostinho, aquilo, aonde nós queremos chegar, como peregrinos, e somos alimentados, nutridos pelo pão da palavra, da eucaristia, a Virgem Maria já chegou, ela já é realizada, esse membro preeminente, esse membro já exaltado, glorificado, que nós só temos que trilhar o seu caminho, como católicos, aprender a viver essa comunhão, com o corpo de Cristo, através de Nossa Senhora, essa é a nossa meta. Então é isso. Então muito obrigado, Padre Agostinho, que está nos ajudando aí, a aprofundarmos nossa fé, e assim, meu irmão, minha irmã, meu caro amigo, amigo, nós vamos, para mais um intervalo, e logo, logo vamos retornar, para continuarmos, essa nossa conversa, falando sobre Maria, a mulher eucarística, aqui com a ajuda, do nosso irmão, Padre Agostinho. Estamos de volta, com o nosso programa, Questão de Fé, pela rede, Nazaré de Televisão. Então obrigado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, pela sua companhia, e também aqui, agradecendo ainda mais, a companhia do Padre Agostinho, que nos ajuda, ainda mais, a entender, aquilo que nós estamos, aqui refletindo. Você que agora, está ligando a TV, e está aí, passando a, acompanhar o programa, estamos falando sobre, Maria, mulher eucarística, e com esse tema, queremos aprofundar, o significado, da eucaristia. Então, Padre Agostinho, a escritura, nos dá, um banquete mesmo, de textos, que podem nos ajudar, a entender isso. Você poderia então, nos ajudar aí, aqueles, aquelas passagens bíblicas, que está aí, Maria presente, como poderíamos também, colher para entender, ela como esta mulher eucarística? Verdade. Geralmente Lucas, o evangelista Lucas, que nos apresenta, os maiores relatos, não muitos, que tem sobre Nossa Senhora, mas Lucas, primeiro ele nos mostra, esses relatos, da encarnação, do nascimento de Cristo, no qual, há uma participação, muito grande, da prece de Maria Santíssima. E depois, o próprio evangelista João, João, ele é, muito peculiar, porque João, ele traz, apenas duas citações, no seu evangelho, com a Virgem Maria, lembrando que o nosso, professor, nosso grande mestre, Padre Alberto Casalem, dizia, né, que ele aparecia, nas bordas de Caná, esse grande mistério, ali das bordas de Caná, que é eucarístico, e aparecia, no final, aos pés da cruz, no capítulo 19, né, quando ele entrega, Maria, para o discípulo amado, e vice-versa. Então, a teologia bíblica, joanina, nos ensina a viver, olhar, o evangelho de João, essas duas cenas, as bordas de Caná, e o mistério da cruz, com a Virgem Maria, como uma moldura, uma moldura, aonde o Cristo é, a imagem principal, dessa tela, então, a Virgem Maria, ela é uma moldura, ou seja, ela protege, ou ela faz com que, todos os olhos se voltem, para o grande mistério, que é o Cristo. Nas bordas de Caná, nós encontramos, então, essa, que nós gostamos da muita intercessão, de Maria, a sua intervenção, se Maria pode intervir, é porque, Deus, de uma certa maneira, a preparou para esses momentos, mais específicos, a sua intervenção, é de mulher, é de mãe, é de alguém preocupada, e nas bordas de Caná, o que Maria faz, é antecipar, para nós, aquilo que será, o mistério da cruz, ela, ao pedir, que creiam, que ele vai transformar, a água em vinho, ela está pedindo, ela está fazendo, uma compreensão, da fé maior, de que, se esse Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é capaz de transformar, aos olhos humanos, esta água em vinho, ele também fará, algo muito maior, que é transformar, o seu corpo, e o seu sangue, em alimento, em alimento, e depois, sacramentalmente, falamos, há duas, duas transubstanciações, primeiro, a encarnação, o ser divino, que assume, a nossa carne humana, e depois, essa carne humana, que vai ficar, sacramentada, através das espécies, do pão e do vinho, então, as bolas de canar, é um itinerário, mariano, para chegarmos, a compreensão, da fé, esse mistério, da fé, e ali, nós encontramos, uma única frase, de nosso Senhor, nas bolas de canar, que nós, costumamos chamar agora, assim, estudando, refletindo, chama de, o mandato mariano, é o único mandato, de nossa senhora, como se ela tivesse, o único mandato, a dizer, e é totalmente, cristológico, é totalmente cristológico, e também, eucarístico, Maria diz, aos serventes, né, fazer tudo, o que ele, vos disser, que se nós, formos esmiuçar, vai estar em consonância, com a última ceia, na última ceia, nosso Senhor, vai colocar, esse imperativo, para os seus discípulos, dizendo, fazer tudo, em memória, de mim, fazer isto, em memória, de mim, fazer em memória, de mim, e fazer tudo, que ele vos disser, então, Maria, na sua escola, mulher eucarística, mulher da fé, mulher da igreja realizada, ela nos ensina, todo discípulo, todo, aquele que se compromete, a seguir, os passos, nosso Senhor, a viver, essa dimensão eucarística, da obediência, do fazer, do se colocar, à disposição, do Senhor, então, há uma relação, muito grande, entre as bolo de Caná, e a eucaristia, o fazer, fazer isto, em memória, de mim, que não é uma recordação, que nós sabemos, né, mas é uma atualização, do mistério, uma obração, que se renova, de modo, não incluento, mas, é o sacrifício, de amor, a ilia que se renova, então, dessa maneira, nós encontramos, em duas situações, de João, apenas, já, todo o mistério, da eucaristia, envolvendo, Nossa Senhora, né, se nós descobríssemos, que, o mandato, das bolas de Caná, fosse, tão importante, não, não como, uma intervenção, miraculosa, qualquer, que as vezes, as pessoas distorcem, a Maria que pede, a Maria que intercede, ela faz isso, por graça de Deus, ela pode fazer isso, mas, ela faz muito mais, né, ela não leva, a obediência, eucarística, e, muito bem, Padre Agostinho, fez lembrar, todos nós, que, esta obediência, que, requer uma escuta, né, então, ouvir atentamente, eu gosto sempre, daquela imagem bonita, dizer que, Maria acolheu, né, esta palavra, palavra de Deus, e gerou para a humanidade, a vida, agora, imagine, todos nós, que participamos, cotidianamente, da Eucaristia, ou até mesmo, domingo, né, que é o dia do Senhor, modo todo, especial e particular, em nossas paróquias, em nossas, comunidades, da Eucaristia, aí, vemos, duas mesas, da palavra, da Eucaristia, e, penso eu, que seria muito bom, nós ressaltarmos, também, o modo como, estamos participando, dessa mesa da palavra, o modo onde, aquilo que a igreja, nos oferece, que a própria presença, mesmo, do Senhor, ali, ali na Eucaristia, e ali também, na palavra, então, como podemos, já que queremos, assim, olhar para Maria, como uma mulher eucarística, e imitar dela, né, todos esses sentimentos, atitudes, gestos, palavras, que nós hoje, a vivermos, como cristãos, então, como você também, nos deixa aí, esse incentivo, né? Nós sabemos que, o rito da Eucaristia, como nós temos hoje, a missa, sofre alterações, mas, não alteração de modificação, mas, ela sofre uma evolução, ele vai sendo formado com o tempo, mas, sem perder a sua essência, e na sua essência, os atos dos apóstolos, nos apresentam, uma comunidade orante, onde estavam Maria, e os discípulos, eles eram assíduos, na escuta da palavra, na fração do pão, e na oração em comum, então, fração do pão, é a Eucaristia, escuta da palavra, é a liturgia da palavra, que hoje nós celebramos, e a oração comum, é todas as partes, que nós rezamos, em nome não do sacerdote, em nome de A e o B, mas, em nome da comunidade, em nome comum, então, a Virgem Maria, ela nos leva, a compreender, que a liturgia, da missa, a missa que nós celebramos, ela é, a, vivenciada, essencialmente, como, a comunidade primitiva, vivenciava, primeiro, eu tenho que escutar a palavra, porque a palavra, é Deus falando comigo, a lei, ela nos recordava isso, né, Deus nos fala, como amigos, então, a Virgem Maria, essa mulher que escuta, atentamente a palavra, e só depois, é que ela responde a Deus, que é, no nosso caso, as orações, que são a nossa resposta, a Deus, na liturgia da missa, às vezes, as pessoas podem achar, que a missa é monótona, porque, não pode inventar, muita coisa, não, mas, se nós já vivenciarmos, essas orações, com a alegria do coração, de rezar aquilo, que está ali, nós já conseguimos, viver bem, esse mistério, então, nós temos, a Virgem Maria, ela nos leva a fazer, esse passo a passo, na missa, como ela, escutar atentamente a palavra, para a palavra, gerar, o verbo de Deus, no coração, tocar no coração, tocar nas raízes, meio profunda, o nosso ser, para provocar, uma mudança, uma mudança, e uma resposta, a resposta, vem com a oração, com as nossas preces, com o credo, com as próprias, intercessões, que nós pedimos, nas orações, eucarísticas, é as nossas orações, elevadas a Deus, e depois, nós passamos, da fração do pão, então, nós temos, dois altares, dois banquetes, que são, indispensáveis, na, na liturgia, e graças a Deus, a igreja, deu esse passo, né, da obrigatoriedade, dos sacerdotes, distribuir mais um pouco, esse banquet da palavra, que não ficou só, a humilhia, não ficou restrita somente, ao final de semana, ao domingo, ao dia do Senhor, mas a cada liturgia celebrada, agora, nós podemos, é, distribuir melhor, esse alimento, então, somos nutridos pela palavra, e fortalecidos pela eucaristia, então, mas como isso? Na atitude de Maria, na atitude de Maria, né, então, nela a palavra, se fez cair, como ela disse, tudo aquilo que era herança de Israel, tudo aquilo que era anseio de Israel, se concretizou nela, é a mulher que viveu, as esperanças da palavra, ela esperava o cumprimento da palavra, tanto que Isabel, depois vai dizer, feliz és tu que acreditou, feliz és tu porque acreditastes, ela acreditou em que? Na palavra, então, a palavra, na liturgia, é o primeiro banquete, que não pode ser dispensado, temos que participar, tentamente, e dar, no meio da palavra, na escuta, a gente eleva a Deus num canto, que é o salmo, que é a nossa resposta a Deus, reconhecer a grandeza, misericórdia, os favores de Deus, e, vamos assim, nos preparando, para nos aproximar, da, eucaristia, propriamente dito, então, a palavra, é o, que vai nos levar, a uma adesão na fé, o senhor, o senhor, no início, falava, ajudava-nos a refletir, a partir do texto, da escritura, São João, das bodas de Caná, e gosto também, muito, quando tenho em mãos, e para meditar, ver os diversos personagens, se lembrou aqui, Maria, se mandato, a pessoa de Jesus, ali o casal, certamente, todos os convidados, os serventes, aí também, algumas traduções, fala do mestre Sala, que é aquele responsável, mas é interessante, que, o mestre Sala, não sabia, de onde provinha, o vinho, aí fica a pergunta também, será que também, nós, temos, consciência, convicção, de onde vem, esta, esta boa nova, onde vem, este fato, este vinho novo, esta nova aliança, eu considero aí, como o mistério, o mistério, a caristia é mistério, não posso buscar razões, para compreender, porque, esse pão é corpo, porque, esse vinho, é sangue, se eu não passar, a entender como mistério, então, nas bodas de Caná, tem esse mistério, que envolve, a procedência, mas saber, que foi na obediência, na obediência, que se fez fruto, então, costumo pensar assim, que a obediência, ela é uma torneira da graça, né, quando você obedece, a graça jorra, então, Maria, ensina, as pessoas, ao seu redor, a serem, obedientes, serem abertas, para a graça de Deus, porque é uma graça, sempre abundante, então, o mistério, que fica ali, no coração, do mestre Sala, que será o mistério, que vai envolver, o coração, de tantos outros personagens, ao redor de Jesus, é o mistério eucarístico, né, quando o sacerdote, depois, genuflexa, ele levanta, proclamando a comunidade, eis o mistério da fé, né, já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é o corpo santo Senhor, então, é essa transubstanciação, esse, esse efeito, que, aos nossos olhos, aos nossos sentidos, humanamente, será a mesma coisa, mas na fé, nós sabemos que, que quem está por trás disso, o que é que age por trás disso, né, a ação de Deus, e o próprio Deus, que está escondido, nessas matérias. Então, assim, olhando para, de modo aqui insistente, Maria, mulher eucarística, e, aqui se foi falado muito, de fato, de acolher na obediência, e, eu sempre gosto de lembrar, alguns que já me ouviram, sempre, e, alguns vão recordar, que sempre gosto de dizer, que poderíamos resumir, o significado da, da nossa vida cristã, em uma palavra, que é, propriamente, aquilo que o Senhor falou, né, a obediência. Poderíamos resumir, e aí, se desdobra, né, de todo o empenho, de corresponder a esta graça, e, também, procurar viver, né, e atualizar isso, no serviço, em tudo, aquilo que, que estamos aqui falando. Mas, Padre Agostinho, de modo assim, ainda, continuando a refletir, olhar para a figura, de Maria, aqui, insisto, vendo-a como membro, eminente, da igreja. A Eucaristia, também, faz-nos viver, num só corpo, né, imagine, então, Maria, já, no início desse mistério, né, e, depois, de fato, ela, foi assim, manifestando, vemos que Maria, fez um itinerário, de fé, também, né, foi aprofundando isso, nesse mistério, e, tudo aprofundando, e, depois, vemos que, que essa experiência, elas, de Maria, com o Senhor, com Jesus, e, foi se ampliando, como depois, nosso Senhor, chamou também, os seus, os apóstolos, para formar, esta comunidade, então, a Eucaristia, gera em nós, também, esta comunhão, né, é, bonito ver, quando nós, os sacerdotes, fazemos a invocação, do Espírito Santo, para que, o pão e o vinho, sejam consagrados, e, torna-se, para nós, o corpo e o sangue, do Senhor, e, também, tem um outro momento, que, sobre, a, na Assembleia, a Comunidade, se impede, também, que, em virtude, da participação, né, desse corpo e sangue, tornamos, tornamos-nos um, tornamos-nos um só corpo, né, poderia, também, assim, para, para nos ajudar a entender, e, sempre aqui, perceber, o modo, como podemos viver, profundamente, esse mistério eucarístico. A comunhão de Maria, é a comunhão, que todos nós, queremos viver, como o Senhor, mesmo mencionou, é uma comunhão, que vai crescendo, é sempre crescente. O sim, que ela dá, na encarnação do Verbo, ele se reverbera, na Péssica Cruz, e, depois, com o mistério da Ascensão, do Pentecostes, ele continua, ainda, crescente, né, então, não é um sim, minguado, não é um sim, que fica, parado no tempo, para aquela gravidez, mas, é um sim, que ela vai, na obediência, aprendendo a, a desmembrar, quer nas, como nós meditamos popularmente, nas sete dores de Maria, que ela vive, dentro do desterro, a perseguição de Herodes, a espada de dor, transpassar alma, então, ela vai compreendendo, que o seu sim, é muito maior, é muito mais profundo, e, também, o nosso sim, também, ele é profundo, o nosso sim, como sim de um consagrado, um sim de um sacerdote, de uma religiosa, de um bispo, não é um sim qualquer, não é um sim, parado no tempo, é um sim eterno, é um sim que se eterniza, que se prolonga, e a Virgem Maria, ela vai viver esse sim, e o melhor de tudo, não sozinha, ela vai contagiando, quem está ao redor, quer pelo seu silêncio, mas quer mais ainda, pelas suas atitudes, envolvendo Isabel, Zacarias, que são todos contagiados, como nós vimos ontem, por essa presença, é, no mistério da, da encarnação, e com os discípulos, que vão aprender muito, com ela, tanto que, nos atos apóstolos, o autor do ato apóstolo, vai dizer, faz a questão de dizer, que estavam presentes, Maria, a mãe de Jesus, junto com os discípulos, em oração, porque ela que vai fazer, com que eles compreendam, que, aquele sim deles, dado, quer quando eles foram chamados, no mar da Galiléia, sendo pescadores, ou cobradores de impostos, aquele sim, ainda vai crescer muito, vai crescer muito, é a mesma coisa, que uma eucaristia, que nós celebramos hoje, ela cresce muito, no coração, de quem participa bem, de quem vai para a igreja, que acolhe a palavra, de quem comunga, o corpo do Senhor, de quem ora, com fidelidade, é um sim que cresce, é um sim que cresce, não tem, não tem como a eucaristia, ser algo, que cai ali, e fica com o jeito que está, nós somos modificados, nós somos modificados, pela eucaristia, da mesma maneira, que a Virgem Maria, foi modificada, pela encarnação do verbo, quando Cristo modifica, toda, tudo, né, é aquela comparação, de que, em tudo foi feito, em virtude do Cristo, tudo aquilo que a Virgem Maria pode, sua intercessão, as graças, que nós alcançamos, através das suas, impetrando as orações, a Virgem Maria, ela nos concede, sim, em virtude, dos méritos, do seu filho, do qual ela foi ornada, do qual ela foi preparada, edificada, vale a pena lembrar, sempre a imagem, do espado da igreja, quando dizem que, Jesus é o sol, e Maria é a lua, e quem tem luz própria, é o sol, não a lua, então, mas chega uma hora, que o sol some, e só fica a escuridão, e a lua aparece, é muitas vezes, essa é a nossa vida, tem horas, que nós achamos, que nós não temos mais, Deus por perto, mas temos a Virgem Maria, e aquilo que ela pode fazer, ela faz, porque ela recebeu, do sol, o sol da justiça, que é o Cristo, e incide, em nossa vida, por isso que é uma fé, sempre crescente, a vida de Maria, por isso que ela ocupa, a preeminência, na Assembleia Litúrgica, na comunhão dos santos, conosco, ela ocupa essa preeminência, porque ela vive, de uma maneira perfeita, isso aí, uma maneira, de uma comunhão, sem reservas, a vida de Maria Eucarística, é totalmente, sem reservas, ela vive em função, em serviço, do seu Senhor, por isso que dizemos, que a nossa comunhão, com o Senhor, requer, e exige de nós, também, uma correspondência, com aquilo que Ele ensinou, e assim, meu irmão, minha irmã, meu caro amigo, amigo, vamos para mais um intervalo, e logo, logo vamos retornar, para continuarmos, essa nossa conversa, falando sobre Maria, a mulher Eucarística, aqui com a ajuda, do nosso irmão, Padre Agostinho. Retornamos, com o nosso programa, Questão de Fé, continuando a aprofundar, sobre, a Eucaristia, tendo aqui presente, o Padre Agostinho, que nos ajuda, a entender, esse papel de Maria, na igreja, então, Maria, esta mulher, Eucarística, que nos faz, viver com intensidade, com qualidade, aquilo que nós celebramos, então, meu irmão, minha irmã, meu caro amigo, amigo, que está aí, nos acompanhando, obrigado pela sua companhia, e assim, podemos continuar, a nossa reflexão, fé, sabe, é resposta, mas, precisamos dar razão, a esta resposta, né, aquilo que queremos fazer, com este programa, é questão de fé, Padre Agostinho, já tivemos possibilidade, de refletir, tantas coisas, profundos, bonitas, mas, sabemos que, aqui, em Belém do Pará, se dará, o Congresso Eucarístico, o 17º Congresso Eucarístico, e, em toda essa preparação, teremos jornadas, e, na vivência mesmo, né, desta, deste momento bonito, para a nossa, é, igreja, e aqui a igreja presente em Belém, como também, para a nossa cidade de Belém, que completa seus 400 anos, então, como está, assim, sendo esta, ligação, e esta proposta, para, ajudar-nos a viver, né, este Congresso Eucarístico, com este tema, Maria Mulher Eucarística? Primeiramente, é bom, a gente ressaltar, esta vocação, que Belém tem, própria, para a Eucaristia, né, é uma terra Eucarística, Belém, por uma graça especial, de Deus, vamos sediar, o segundo Congresso, né, Eucarístico Nossa, pela segunda vez, em 53, foi realizado, que foi algo que, a gente vê pelos relatos, da história da Igreja, que até hoje, está reverberando, está repercutindo, no coração, das pessoas, na paróquia, onde eu me encontro, com as pessoas mais idosas, que me dizem, ah, eu fiz primeiro Eucaristia no Congresso, eu fiz isso no Congresso, eu participava da Cruzadinha, e, e você vê, assim, que o tempo, ele, ele nos ajuda a compreender, que a Eucaristia é uma só, né, ela que tem alimentado a Igreja de Belém, durante esses anos todos, essa sua existência, que tem uma vocação mariana, porque quando aqui nós chegamos, com os colonizadores, evangelizadores, sempre chegou a presença de Maria, né, então nós temos, por excelência, uma vocação mariana, não só Belém, mas, de modo geral, o Brasil inteiro, a América Latina, traz essa marca, documento de Aparecida, nos lembrou isso, né, da Conferência Nacional, da Conferência de Aparecida, nos recordando, essa vocação mariana, e, como falei, e Belém, ela é, ela expande, ela exala, esse frescor mariano, que é um frescor para a vida da Igreja, temos uma Basílica Santuário, que é, uma obra de arte, incrustada na, na Amazônia, onde procura, ressaltar, a beleza da fé, né, a gente vê pelos traços, pela arquitetura, que é europeia, mas, que traz os elementos de uma fé regional, de uma fé local, e, isso é importante, porque, numa casa dedicada à Virgem Maria, uma casa de oração, intitulada para a Nossa Senhora, nós encontramos, a Eucaristia como seu centro, como seu coração, né, então, lembra que, tudo, 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 toda a nossa expressão, da nossa fé, é, para a Eucaristia, Maria, ela jamais afastará, é, os católicos da Eucaristia, muito pelo contrário, ela vai convergir, o sírio começa, o sírio, que é uma das nossas expressões de fé, mais autêntica, num povo paraense, mais popular, também, começa com a Eucaristia, e termina com a Eucaristia, em vários momentos, nós temos a Eucaristia, quer para a saída do sírio fluvial, quer na chegada, na Basílica, quer na saída do sírio, da catedral, até chegando na Basílica, depois vive 15 dias, em torno dessa Eucaristia, sendo orientados, educados pela Virgem Maria, então, isso, para nós, é um presente de Deus, que, diante de tantas situações, que nós vemos hoje, a fé sendo, minada, desestruturada, nós encontramos, sob a proteção de Nossa Senhora, uma maneira de nos chegarmos, ao banquete da Eucaristia, então, viver esse tema, no Congresso, essa expressão da Maria, Mulher Eucarística, na Escola de Maria, Mulher Eucarística, na Escola Mulher da Fé, para nós, belenense, para nós, paraense, é uma grande graça, né, uma grande graça, saber que nós estamos na escola certa, né, se fizermos aquilo que ela viveu, nós conseguiremos, e devemos tirar o máximo proveito disso, o máximo, temos as romarias, temos as processões, temos as caminhadas, fazer com que, essa conotação mariana, nos enriqueça mais, com uma fé eucarística, essa é a nossa expectativa, né, de viver com essas igrejas, nossas igrejas mais importantes da cidade, são todas dedicadas à Nossa Senhora, que é um lugar do culto, que é a Catedral, que é a Basílica Santuário. Com, com seus diversos títulos, né, que acompanhamos, eu sei que você, vocês também já ouviram, tem uma expressão que Dom Alberto gosta muito de dizer, né, em Belém, passando pela graça, chegamos em Nazaré, né, esse modo também que ele, tenta para retomar, aqueles títulos que são presentes, como, a Catedral, né, na Santa Graça, tendo Santa Maria de Belém, como padroeira, da nossa arquidiocese, da cidade de Belém, e, também, Nossa Senhora, com o título de Nazaré. É o que não deixa, não deixa de ser, é o usar, da palavra, para enriquecer a nossa fé, né, em Belém, o que acontece em Belém, em Belém de Judá, acontece o nascimento do Salvador, ali o céu se abre, a glória de Deus se manifesta, na singeleza daquele lugar, daquela pobreza, do campo dos pastores, que é inundado, de uma graça especial, porque, nasceu o Salvador, é em Belém, que é dedicada, ao título, está na Catedral, Santa Maria de Belém, aí, de Belém, onde é que é essa criança, esse verbo, esse verbo, onde é que ele vai ser criado, onde é que ele vai ser formado? É em Nazaré, cidade dele, então, a gente consegue, viver essa dimensão, na nossa própria cidade, em ruas tão estreitas, tão sombreadas, de mangueira, e tudo mais, a gente consegue captar, essa encarnação, do mistério da Eucaristia, do verbo de Deus, de Belém, para a vivência de Nazaré, e de Nazaré para o mundo, que é a expressão da nossa fé. É bonito que Nazaré é o lugar do cotidiano, O cotidiano, o lugar da família, o lugar dos acontecimentos mais simples e mais significativos, né? Por isso que, às vezes, a gente não pode desprezar a família como lugar dos acontecimentos de Deus, que é ali que acontece, né? Costumo dizer assim que a família é o dom de Deus, mas belo hoje para a gente é a família, porque é dali que surge os sacerdotes, surge as vocações, surge a vida da igreja, era uma família. E é belo quando, se há possibilidade, né? Da família, os pais, os filhos, né? Todos estarem participando desse momento de Eucaristia, né? Porque é o modo que temos também de testemunhar a nossa fé, e testemunhá-la de modo público, né? Onde podemos ir a um local, um espaço que é dedicado para esse momento, para essa oração, né? O próprio entendimento mesmo da paróquia, que é, se entendido por esse lugar, a nossa casa. E assim olhamos para a Nossa Senhora, nesse cotidiano, né? Muitas vezes no silêncio e tudo, vemos, porque aqui nós queremos sempre insistir, nos esforçar, até mesmo aqui estamos falando, pode ser que pelo tempo também, sejamos limitados naquilo que queremos falar sobre Maria Eucarística. Certamente muitos que nos acompanham, que estamos acompanhando, certamente no coração tem muitos também outros elementos bonitos, que gostariam de partilhar, né? Estamos nós dois aqui tentando intermediar isso, para que aqueles que estamos nos acompanhando, possam ser reanimados, possam aprofundar esta fé. E gosto sempre de ver, então, que Maria faz-nos, então, acolher esse grande mistério, esta graça, que se dá por meio da Eucaristia, para que se faça comunhão com o Senhor. Mas faz bem ressaltar que esta comunhão, claro que nos traz toda a graça, a bênção, aí o próprio Eucaristia também pode tornar-se para nós um remédio, né? Contra tantos males, tantas coisas, mas também gosto sempre de lembrar, você poderia também aí nos ajudar aí a pensar, a adesão a Cristo, e a comunhão que queremos fazer com Ele, também diz respeito a tudo aquilo que Ele ensinou. É só também esperar do Senhor, graças que a gente possa, mas também, então, o cristão, aquele que vive sua comunhão com Cristo, com o Senhor, que pede a intercessão materna de Maria, para ajudar, mas também hoje, sobretudo, né? É um tempo em que nós devemos dar provas à nossa fé, aprofundá-la, mas também momentos que a gente reafirmar ao mundo, às pessoas, aquilo que Cristo nos ensinou. É, a nossa adesão da fé, que exige uma resposta, mas não uma resposta só de argumento, mas uma resposta de vivência, é para o cotidiano, né? Não é uma fé abstrata, não é uma fé concreta, e isso a gente vê no dia a dia de cada família, de cada pessoa, que tem que viver o seu ponto de sacrifício, de renúncia, mas também de oferta, né? Que é quando a gente percebe uma família que está desanimada, desmotivada, aí você convida essa pessoa a aprender a fazer desse seu sofrimento uma oferta de reparação. Eu costumo sempre lembrar as pessoas que a nossa vida não tem só essa dimensão do louvor, da gratidão, mas tem que ter também uma oferta, né? E às vezes nós sofremos desmasiadamente e sem sentido, porque sofrimento todo mundo vai ter na vida, é inerente à condição humana devido ao pecado, mas como sofrer, né? A Eucaristia não nos ajuda a isso, como é um sacrifício de amor, dizia Santo Agostinho, né? É um sacrifício de amor. Então também tenho que fazer a minha vida cotidiana um sacrifício de amor, quer pelo meu filho, quer pelo meu esposo, quer pela esposa, quer pelo pai ou mãe de família que está doente, eu faço meu sacrifício de amor diário, que não precisa ser alarmado, né? Precisa ser só no silêncio do coração, na gratuidade, nos pequenos gestos, e falando em pequenos gestos, o mundo precisa de pequenos gestos, né? A cordialidade, agir com o coração, agir com gentileza, a gente não tem mais isso, e as pessoas não sabem mais ser caridosas, bondosas, e a Eucaristia nos ajuda a isso, porque quem comunga do corpo de Cristo não pode ser indiferente ao outro, pelo contrário, tem que se abrir para ir para o outro, para se entregar pelo outro, por isso que eu acho que um vocacionado só será um bom padre, mas ele foi Eucaristia, porque aí não vai ver que as renúncias, não vai ver, nada pesa para ele quando ele se faz Eucaristia, e assim também com uma mãe de família, com um pai de família, para qualquer pessoa, se ele vive a dimensão da Eucaristia como oferta, como uma entrega, como uma doação generosa, tudo ganha novo sentido, então o fruto do Congresso, o que a gente vai querer colher, não é para quando terminar o Congresso, mas já é agora, que a gente já começou, que nós já estamos vivenciando isso de uma maneira muito particular na Arquidiocese, o Congresso Eucarístico já está acontecendo no coração de cada pessoa, nas regiões episcopais, nas paróquias, nas semanas Eucarísticas, simpósios, congressos, fóruns, Eucarísticos, sempre nós trazemos essa conotação mariana, para nos ajudar a vivenciar melhor essa fé, então o Congresso, ele é um dom muito particular para a Igreja. é por isso que penso eu que se foi pedido para que no Congresso Eucarístico aqui em Belém, toda a comissão do Alberto, que pudéssemos também apresentar essa realidade mesmo a nossa, então imagine, nós recebemos dos missionários, toda esta fé e tudo, e depois passou a fazer presente na nossa cultura. Aí queremos então, assim agora, poder dizer o quanto podemos oferecer também para os outros irmãos e irmãs, tantos aqueles entre bispos, sacerdotes, religiosos e religiosos, membros de novas comunidades, tantos irmãos e irmãs que se farão presente aqui, para poder refletir e ver também esta fé que sempre mais vai se enraizando, sempre mais vai se tomando consciência mesmo, porque dizem que o povo paraense tem um coração assim todo particular, né? Isso. O senhor estava falando agora, estava lembrando do hino de 53, do Congresso Eucarístico, que fala que Nazaré foi teu lar, o Senhor, e Belém foi o estábulo vil, Nazaré e Belém são agora, o altar, o teu lar e o altar do Brasil, né? Então, nós vamos ter essa oportunidade de poder oferecer ao Brasil inteiro, em uma semana de congresso, de eventos, o altar da Eucaristia, né? E que será feito como a vivência dos nossos apóstolos, em comunhão, de oração, oração comum na escuta da palavra, vivência. Então, essa Amazônia que desdobra os seus braços para a pátria em seu seio apertar, como nós cantamos desde pequeno e as gerações passadas cantaram mais ainda, inflamados, acho que é isso que envolve o nosso ser católico para celebrar essa grande festa da Eucaristia a nível nacional, né? Fazer com que as pessoas que venham aqui, como o senhor falou, cardeais, bispos, sacerdotes, ou aquele senhor, aquela senhora que vem, aquele grupo de jovens que virão aqui, que eles não só se encantem com a beleza da criação, que é exuberante na nossa região, mas que se encantem com a beleza da nossa fé. E que não seja uma fé simbólica, né? Mas seja uma fé vivenciada, uma fé transmitida. Acho que essa é a nossa maior riqueza, e a nossa grande missão, enquanto sacerdotes da igreja aqui em Belém, é ajudar que nossos fiéis transpirem e transmitam essa fé. Essa fé que deve ser transmitida, como assim como na comunidade primitiva cristã, é transmitida essa fé, acho que nós temos essa possibilidade. Quando uma igreja ajudava a outra, nos primórdios, hoje a igreja de Belém é chamada, a convidada a animar as igrejas no Brasil inteiro a voltarem para casa com o coração ardendo, como os discípulos de Amaus, né? Aqui nós temos essa possibilidade, né? Por tudo, por tudo, né? Nós estamos vivendo. E o Congresso, eu vejo assim, que está sendo já isso para nós, né? Esses preparativos, o nosso coração já arde, o nosso coração já se encanta com a beleza da Eucaristia. Muitas paróquias, nós sabemos que voltaram a prática da adoração à quinta-feira, à quinta-feira Jesus na Eucaristia, e também nas festividades, reservando agora meia hora antes das missas para fazer a adoração. Então, só temos que voltar o nosso olhar com muita gratidão, como diz o início do programa, né? Cantando o nosso magnífico adeus por tudo aquilo que o Poderoso faz em favor do seu povo. Padre Agostinho, eu queria agradecer, né? A sua presença, a acolhida do nosso convite, porque quero fazer com que este programa, a questão de inferno, seja o programa do Padre Vladian, mas o programa de todos aqueles que aqui poderão e irão passar para a gente poder conversar e fazer com que aqueles que nos acompanham também possam aprofundar a fé, mas também começar a ter o interesse em aprofundá-la, né? Porque, como dizia, aqui pode ser que seja a nossa reflexão um pouco limitada, ou pelo tempo que temos, mas queremos ao menos iniciar, né? E quero contar com a sua presença em outros programas, né? Com certeza, Vladian. Vladian, obrigado pelo convite. E vamos deixar que essa semente caia em terra boa, né? Que produz os frutos. Que a terra boa existe, que é o coração dos nossos irmãos e irmãs que vão estar escutando, vão estar assistindo. E agora a gente pode colaborar também, com certeza, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Então, assim, meu irmão, minha irmã, meu caro amigo, amiga que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que no próximo programa também tenhamos aqui a possibilidade de, com o tema, ajudá-los a viver, né? a ser encorajados na fé. Então, muito obrigado. E que assim Deus possa abençoar a cada um e a cada uma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.